Música Meu nome é Marcelo Barbosa de Araújo, sou pernambucano, nasci em Recife e foi lá que começou toda a minha história e carreira na logística e transporte. O Brasil tem uma diferença grande para outros países, primeiro pelo tamanho continental que eu é e também pelas particularidades de normatizações que existem para cada estado. Os pilares estratégicos da MIND são pessoas, tecnologia e processos. Eu tenho mais de 25 anos na área de logística e transporte, então, passando por várias empresas, tratando com vários clientes, entendendo todas as necessidades que neles existiam, percebi que era possível criar algo de valor. Somado às experiências das pessoas que estão compondo a MindLog e eles estão comigo, são mais de 75 anos de experiência. Então, a gente tem a certeza de que o mais importante disso tudo é o capital intelectual das pessoas. Meu nome é Leo Elson da Silva Miranda, nascido em Osasco, sou diretor de operações de transporte e logística da MindLog. Com todos os anos de experiência em logística, já sei que vão acontecer os problemas. O time da MindLog está à disposição para poder resolvê-los junto com você. Temos a torre de controle, temos uma malha para poder distribuir os seus produtos. Estamos totalmente focados em elevar os seus SLA's, melhorar a sua reputação, sempre contribuindo para o seu crescimento e liberando o seu tempo para o que realmente importa, o seu negócio. A parceria com a MindLog foi importante porque eles conhecem todo o processo logístico, a esteira do começo ao fim. Então, eles têm o dom dessa organização, o dom de ter uma equipe empenhada para fazer todo o processo acontecer. Então, agora a gente tem tempo para atender o cliente com excelência, da forma que ele merece ser atendido. Meu nome é Daniel Ricardo, sou gerente de logística aqui do CD da MindLog, Soluções Inteligentes. O nosso processo aqui é simplificar a vida do cliente. Então, cuidamos toda a parte de recebimento, armazenagem e expedição do produto. Hoje, a maior dor é a questão da logística, em questão de prazo. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar de dono muito forte. O serviço que a gente presta vai tudo em cima da reputação do cliente. Se a gente não despachar dentro do corte de todas as transportadoras, o seller, o marketplace, a reputação vai caindo. O diferencial seria o olhar de dono que todos têm aqui para garantir o envio correto dentro do corte de todos os nossos clientes. Então, a gente consegue aumentar os ganhos do cliente, consequente o nosso aqui dentro da logística. Sou o Thiago Valejo, tenho 23 anos de experiência no mercado de tecnologia. Hoje, aqui na MindLog, eu sou CTO. E quando a gente começou a MindLog, a gente entendeu que tinha um mercado muito mal atendido pelos full-fillments. Então, a Mind se posiciona como uma plataforma que vem ajudar a integrar de ponta a ponta todo esse ecossistema, facilitando a vida do nosso cliente e do nosso seller. Que ele nos preocupe mais com a integração, com o sistema, mas se preocupe com o business nele, que é comprar e fazer a melhor venda possível. E a gente resolve toda a outra parte, com tecnologia, com processos bem definidos e sistemas que nasceram já de uma forma correta. Na nuvem, escaláveis, com segurança. O WMS é próprio e ele foi construído de uma forma muito simples e objetiva. E para cada operação, a gente pode fazer de uma forma diferente. Então, ele é flexível ao ponto de a gente atender um B2C e um B2B com a mesma velocidade. A MindLog nasceu para transformar a operação dos nossos clientes. Do momento que ela vende até o momento da entrega, a MindLog vem preencher essa lacuna para trazer inovação e já estamos pensando no próximo passo. Então, nós estamos hoje olhando para o futuro e vamos transformar a sua operação.